Pensa comigo, pelo amor de Deus, pensa comigo, pensa comigo, não existe Piuí, canal Piuí, o Wagner Mancini é o que? Burro, 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 burro. Eu fiz um comentário dizendo um milhão de vezes burro, agora eu vou dizer um trilhão de vezes burro. Achou que era mais 5 milhões, 5 milhões de prêmios pra não cair, uma vergonha, uma banana pra ti, velho, uma banana, aqui é uma banana, e é caro uma banana pra ti, banana tem potasso, banana não tá barato não, supermercado tá caro, Caralho Não vai pra ti comer a banana não